Você achava que policial pilantra era o problema? Você achava que político corrupto era o problema? Prepare-se para conhecer os lordes do sistema. Cara, para ser um lord do sistema você precisa ter duas coisas. Você precisa ser muito rico e ser um filho da puta. Preste atenção, você não pode ser somente rico ou ser somente filho da puta. Você precisa das duas coisas. Existem várias classes de lordes do sistema. Eu selecionei quatro para vocês terem uma ideia de como funciona. Um lord do sistema pode ser de uma das categorias, de duas, de três, de todas juntas. Basta ele ter dinheiro e querer ser um filho da puta. Vamos às classes. A primeira. Imagina que você tem muito dinheiro. Você vai num lugar um pouco distante da cidade e cerca esse lugar. Essa área é uma área pública. Você pega para você e começa a construir casas. Você precisa de um investimento inicial. Então você constrói várias casas nesse lugar. Vai no cartório e chega para um servidorzinho público que tem conhecimentos técnicos. E fala para o cara. Amigo, está vendo esse documento falso que eu fiz aqui dizendo que aquele terreno é meu? Você vai dar um jeito dele entrar no sistema como se fosse verdadeiro. Toma. E ele paga para esse funcionário público, sei lá, 100 mil. Se você aceitaria esse dinheiro, você é moralmente culpado por todos os problemas do mundo. Esse funcionáriozinho medíocre aceita o dinheiro. E as terras que eram antes do Estado, eram terras públicas, minha e sua, passam a ser desse cara. Essa classe se chama grileiro. Esse maldito grileiro acabou de roubar dinheiro público sem ter recebido nenhum voto. Quando a expansão urbana começar a chegar naquele lugar, as terras que ele não gastou nem um centavo vão passar a valer fortunas. Porque o imóvel perto da cidade, perto do emprego das pessoas, é mais caro. E esse monte de casa que ele construiu, ele vai vender por um preço altíssimo. Ficando muito mais rico do que antes. E aí se eventualmente aparecer um promotor, um delegado, alguém que veja essa falcatrua, ele já vendeu as casas para outras pessoas. E o Estado não vai poder tirar a casa dessas pessoas. E esse grileiro vai sumir do mapa. E vai deixar os advogados dele cuidando do problema. Assim que decair o direito do Estado de punir esse cara. Ou então que os advogados, pilantras também por sinal, conseguirem de qualquer maneira extinguir a punibilidade desse cara. Ele reaparece, de repente. Ah, eu fui ali comprar um cigarro. O que aconteceu? Processo contra mim? Ah, mas já provaram minha inocência? Que bom! Esse é o grileiro. Ele é muito mais rico que qualquer presidente da república. Segundo o Lorde do Sistema. Esse cara, ele tem muito dinheiro. Ele chega numa determinada região e compra vários apartamentos. Normalmente esse cara não age sozinho, ele age em bandos. Juntam cinco caras, ou dez, ou sei lá quantos, que tem muito dinheiro e compram vários apartamentos. No preço do mercado, que seria, vamos supor, 500 mil numa determinada região. Analisando pela boa fé, o mercado especulativo seria o seguinte. Você tem esse apartamento que vale 500 mil. Só que a cidade está crescendo. Então, mais gente provavelmente desejará vir para a cidade. Isso valoriza o imóvel. Qual é o número exato da expansão da cidade? Qual é o número exato de gente que vai querer vir morar nessa cidade? Você não sabe. Então você não sabe o número exato que vai valorizar o apartamento. Se hoje ele vale 500 mil, você pode comprar ele por 550 mil. Porque você está arriscando que a cidade vai crescer e o apartamento vai valorizar. Isso seria o mercado especulativo justo. Mas no mundo real, o que acontece muitas vezes? Esse bando que comprou vários apartamentos, decide subir o preço dos apartamentos. Eles valiam 500 mil. Agora eles vão colocar todos esses apartamentos que eles compraram para vender por 800 mil. Se você mora nessa região e está querendo vender seu apartamento, que antes valia 500 mil. Se você está vendo que no mercado tem vários outros que estão vendendo por 800, você automaticamente vai subir o preço. Porque você vai querer obter lucro. Você vai subir para 800? Não, você vai subir para 700, para que seu apartamento tenha menor valor de mercado. E quando outras pessoas forem comprar, comprem o seu apartamento. Aí você vai estar pensando que os lords do sistema perderiam dinheiro, porque o produto deles seria o de maior preço do mercado. Assim que as pessoas que decidirem vender o apartamento dela por 700 mil, tiverem vendido todas as unidades. Qual vai ser o próximo valor de mercado? 800 mil. Porque as pessoas que compraram por 700, não venderão apartamento por menos de 700. É óbvio. Então, ao subir o preço de 500 para 800, sem motivo nenhum, você faz todos os preços do mercado subirem. Aí você vai dizer, ah não, eu venderia o meu por 500. Venderia por 500, o lorde compra o seu por 500 e vende por 800. Essa categoria de lorde do sistema se chama especulador imobiliário. Terceira classe de lorde do sistema. Ele vai comprar várias ações de uma empresa e não vai colocar nenhuma à venda. Ou seja, diminui a oferta no mercado, o valor sobe. Então, o valor começa a subir, 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 até que chega no limite. Quando chega nesse limite, ele começa a vender todas as ações. Quando ele coloca todas as ações à venda no mercado, o preço começa a cair. E ele consegue vender algumas das ações. Não todas, é claro, mas ele consegue vender algumas. Quando outras pessoas que têm essa ação virem o preço cair, vão colocar a venda também. E o preço vai cair cada vez mais. E quando a ação estiver lá no chão, o lorde do sistema compra tudo de novo. E o preço volta a subir. No final das contas, ele foi o primeiro a começar a vender. O que significa que ele pegou o preço mais alto. E depois ele começou a comprar essas mesmas ações por um preço levemente superior ao de mercado. Que estava lá no chão. Então, ele acabou basicamente com o mesmo número de ações. E com muito mais dinheiro. Sem produzir nada. Ele manipulou o ar para fazer dinheiro. Filho da puta. Bom, isso é só uma simplificação. Mas o mercado financeiro funciona mais ou menos dessa maneira. A Citigroup nos Estados Unidos, você acha que eles produzem alguma coisa? Não, eles brincam de mágica. De fazer dinheiro sem fazer porra nenhuma. Tem um filme aqui na descrição do vídeo. Não é um filme que fala sobre economia. Longe disso. Mas na segunda cena do filme, ele mostra exatamente o que eu acabei de mostrar sobre o mercado especulativo. E aí vem os lordes supremos do sistema. Esses caras normalmente pertencem a todas as outras categorias. Ele mexe no mercado especulativo, faz especulação imobiliária e é um grileiro. Ou seja, ele é muito, 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 muito rico. Se você não sabe, a campanha para a eleição é financiada por dinheiro de particulares. Quem são esses particulares? Os lordes do sistema. Eles pegam esse dinheiro e financiam a campanha de todos que têm chance de ganhar. Ele vai pegar os três governadores principais, ou dois, dependendo das chances de cada estado, e vai financiar a campanha desses caras. Ou seja, independente de quem ganhar, tá na mão dele. Quando o governador ganhar, ele vai chegar no ouvido do governador e vai dizer onde que vai ser instalada aquela indústria lá? O governador tá com o rabo preso, cara. Ninguém se elege sem dinheiro. O custo das campanhas de um deputado federal, com chances de se eleger, bate na casa do um milhão de reais. Um deputado, brother. E se o partido quiser que esse governador se candidate e tenha chances de ser eleito, ele precisa do dinheiro dos lordes do sistema. Então o governador tá com o rabo preso. E ele conta pro lord onde vai ser feita a indústria. Ah, beleza. E o lord vai lá na casa da dona Joana, que mora perto da empresa que vai ser construída, que não sabe disso, e oferece na casa dela, que vale 400 mil, 500 mil. A dona vende a casa dela e compra em outro lugar uma casa de 400 mil. E ganha 100 mil sem fazer nada. Só que um mês depois, o governo vem e diz que vai começar um polo econômico perto daquela casa. O que que acontece? A casa imediatamente, que valia 400 mil, passa a valer 600. A senhora, que na verdade deveria ganhar 200 mil, ganhou metade disso. E isso se chama informação privilegiada. Outro movimento desses desgraçados. O lord de questão agora é dono de uma empreiteira. Vai ter uma licitação aí pra construir uma ponte, não sei aonde. Uma licitação é uma disputa. O particular que oferecer a melhor proposta, contrata com o Estado. Aí vamos supor, a empreiteira X, que é honesta, disse que cobraria 24 milhões. A licitação chega na mão do governador, ele vê a proposta da empreiteira honesta, pega a proposta do lord e fralda ela como se eles tivessem oferecido 23 milhões. Que é um pouquinho abaixo do que a empreiteira honesta ofereceu. Resultado, o lord contrata com o Estado e fica cada vez mais rico. Outro exemplo, o governador vai tomar medidas pra valorizar a empresa têxtil. Sei lá por quê. O governador vai e passa essa informação privilegiada para o lord. O que esse lord faz? Compra pelo valor de mercado várias ações de uma empresa têxtil. Na semana que vem o governo anuncia o investimento. O que acontece? Valorizam as ações da empresa. E o lord vende por um preço mais caro. Tá vendo como funciona? Aí tem gente que é contra o movimento Ocupy Wall Street. Porque o 1% da população trabalhou muito duro pra ter o dinheiro que eles têm. Não amigo, eles não trabalharam duro. Eles estão corrompendo todo mundo que podem. Ele manipula todo mundo. Do mais baixo clero até o mais alto governador, até o mais alto deputado. E você tá defendendo esse cara dizendo que ele construiu esse império através de trabalho duro. Aqui não há teoria da conspiração. Leia sobre o Mensalão. E não é só político do PT que é corrompível, não. Vai ver quem é Marcos Valério. Vai ver quem são as empresas por trás do Mensalão. A grande culpa da corrupção. Quem realmente ganha milhões e milhões devastando a economia pública. Acabando com a moral da sociedade. São essas empresas, cara. São esses lordes. Esses são o 1% da população. Quando se torna um escândalo de corrupção, o foco fica no político corrupto. Que é também um filho da puta. Mas o político corrupto se equipara àquele funcionariozinho lá no começo do cartório. Que recebe, sei lá, 6 mil reais. De repente ofereceram 50 mil pra ele, 100 mil. Esse cara é um filho da puta? É. Mas não tem nem comparação a esse grupo que é 1% da população. Que domina o dinheiro do país. Você acha que crise econômica é a culpa do governo? Que quebrou a economia? Existem várias maneiras de quebrar a economia. Mas não tenha dúvida que uma delas são esses mercados especulativos malucos. Que geram as tais das bolhas econômicas. Então o governo tem culpa? Tem. Pode ter certeza que tem muito integrante do governo que é culpado. Mas sem dúvida, a culpa principal, a origem, o motor dessa merda toda. São esses lordes da economia. Pare de defender esses caras, velho. Achando que você tá defendendo o liberalismo econômico. E o que é mais legal? Na mídia popular, você só ouve falar deles. Tenho certeza que você já ouviu falar. Ah, Citigroup. Marcos Alem. Mas a maioria da população não faz ideia de quem são esses caras. Por que será? Paz pra todos.